Esse caso não é nem da Lava Japa, esse caso hoje aqui é o Ministério Público do Estado de São Paulo. Então vamos lá, o Ministério Público do Estado de São Paulo, o nome já diz, deveria estar preocupado em investigar inúmeras, inúmeras, inúmeras investigações que foram denunciadas no mesmo Estado, na área dos trens, na área da house, na área do transporte, trem metropolitano, agora merenda, né? Então o Ministério Público do Estado de São Paulo deveria estar preocupado em investigar as denúncias que são aqui no Estado de São Paulo. Então esse caso, como eu falei, esse caso da Bancop já teve um acordo na justiça, teve uma CPI até na Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Há cerca de três anos atrás, a justiça emitiu um acordo entre as partes e agora tenta reabrir, inclusive muito bem e acertada a decisão do Conselho Nacional de Justiça, porque esse promotor não é o promotor natural que deveria estar cuidando desse caso.